Olhando a moda Lilica. Quer levantar? Quer que te ajude hoje? Você consegue? Dá a mãozinha, tá? Vem? Dá a mãozinha. Consegue já? Conseguiu! Não! Nossa! Que avanço! Olha a moda Lilica! Meu Deus! Ela ficou em pé! Vai de novo! Espera aí! Tirar esse pra não te atrapalhar. Vem! Levanta! Apoia! Levanta! 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 Não consegue? Consegue! Consegue! Levanta! Tá! Vem! Eu te ajudo! Vem! 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 Já tá indo, filha! Tá quase lá! É o medo! Parabéns, minha princesinha! Contudo! Contudo! Aos que o receberam! Aos que creram em seu nome! Tchau! Suspefes! Vem! Vem! Avatí! Vem! Vem! Tchau.